Olha, você vê a nova coleção de short jeans. Você tem que comprar a partir de 10 peças. Compre aqui a grade, tá? A gente fecha aqui no quarto, manda pelos correios, chega tudo bonitinho. Coleção lindíssima. Vê se eu passar aqui alguns modelos para você conhecer. Olha, lindo, lindo, lindo. Você está fazendo um ótimo negócio, adquirindo confecção de qualidade direto do centro de Fortaleza. Chega na sua casa, pelos correios, pela LATAM Cargo, Golog, 11 de inscrição. Short jeans, pedal, pedalete, boyfriends, cintura alta, muito top. Olha só. Novos estilos, abra sua loja.